Com o isolamento social, o setor de academias tem sido um dos mais afetados. Para não ficar no vermelho, este empresário resolveu alocar os equipamentos para seus clientes. Nós temos hoje 23 bicicletas, bike, né? São 16 de spinning e as outras ergométricas. Aí eu fui fazer um cálculo, na verdade, de área, quanto que ficaria para alocar esse equipamento. E eu fazia a entrega, né? Porque aí a gente já conhece, a pessoa já fala. Montamos um contrato, né? E disparamos nos grupos de WhatsApp particulares, né? Nosso. E isso foi surgindo várias pessoas, vários alunos da academia, perguntando, né? E a gente foi locando. Aproximadamente 400 alunos chegaram a passar pelo local todos os dias, onde praticavam musculação, muay thai e ginástica. Agora a academia está assim, vazia. Este personal trainer deu um jeito de levar os exercícios para dentro da casa de seus alunos. Mas por vídeo. Como o treino não é presencial, não tem o contato físico, é a distância, até a intensidade ela é um pouco mais reduzida, para a gente evitar um pouquinho de lesão, para a gente só manter o nosso foco dos treinamentos. Cada um no seu objetivo e assim a gente vai passando os dias de treinamento nessa quarentena. A data para a retomada das atividades do segmento de academias ainda não foi definida pela Prefeitura de Cuiabá. Vai depender de um decreto. É a pior das visões, porque isso está nos mostrando que é um cenário muito ruim, que as academias, se elas ficarem paradas por mais tempo, elas naturalmente vão fechar, vão quebrar. Não há condições mais de manter, principalmente que é de se lembrar que 90% das academias são pequenos empreendedores e microempresários. E eles não têm recurso financeiro para poder manter. Aos nossos governantes, tanto estadual quanto municipal, a necessidade deles então lembrar das academias, que as academias também prestam serviços essenciais e elas estão clamando mesmo por essa lembrança dos nossos governantes. A Associação Brasileira de Academias pediu à Assembleia Legislativa a liberação de linhas de crédito para ajudar o setor a enfrentar a crise por causa da suspensão das atividades. A Associação Brasileira de Academias pediu à Associação Brasileira de Academias A Associação Brasileira de Academias pediu à Associação Brasileira de Academias